O que é que joga setas? Olá, estamos então aqui com um grande jogador português, José Marquês. Olha, uma coisa que geralmente todos nós temos na nossa memória é quando começamos a jogar setas. Há quantos anos tu jogas setas? Setas a nível de campeonatos organizados como me federado, fez agora este mês em Outubro 17 anos. 17 anos. E o que é que te levou, antes de seres federado, houve alguma coisa que te chamou às setas? Como é que começaste mesmo ali a jogar as setas, o Chino? Comecei a jogar, na altura lembro-me como miúdo, com 13, 14 anos, no café, ao pé da casa dos meus pais, com os amigos, nas máquinas eletrónicas, e jogávamos todas as noites, uns contra os outros, porque era, houve uma vez que um torneizinho ou outro, ainda fiz um quinto lugar ou sexto, que lá na rua, que foi super bom, com os mais velhos, a gente sempre queria conseguir, já que aquela competitividade de querer ganhar, pronto, e depois, naturalmente, comecei a saber onde havia campeonatos, e comecei a me informar, e eu uma vez, por acaso, que até é a história que eu conto sempre, quando eu comecei a jogar aos dartos, eu trabalhava nos Correios, e tinha uma amiga minha, que ainda hoje é a minha amiga, que é a Karina Barros, de Setúbal, encontrei-me com ela numa estação dos Correios, e ela estava assim à pressa, e eu disse, então, rapariga, calma, já te vais embora, e ela disse, não, tenho jogo de setas, e eu, não, jogo de setas, eu, olha, eu gosto de jogar isso, e ela, ah, gostas, eu jogo lá no café, ah, mas isso não é nas máquinas, é pico de ferro, é cisal, eu, é, pá, e um amigo meu tem isto em casa, eu adoro, ela mostrou umas setas, eu até disse, e as setas profissionais e tudo, e a partir daí ela disse, olha, se quiseres, podes começar ali na coletividade do Laranjeiro, em Almada, vais lá ter comigo, e com os meus amigos a começo a jogar, pronto, na partida aí, já vai de 17 anos em campeonatos. Foi um gosto que se mete, não é? Sim. E, agora, mesmo incluindo quer a competição, quer a parte mais divertida, com os amigos, o que é que tu gostas, o que é que as setas te trazem, que te dá prazer? É assim, as setas, desde esse momento, me trazem esse prazer, que é a amizade e o convívio. Sempre fiz, e hoje em dia tenho, grandes amizades, de 17 anos que jogo, algumas que já tinha, do tempo de escola, tenho colegas, como um amigo que está aqui neste Open, que é o Jaime, o Jaime Pereira, é meu amigo de escola, como tenho outros amigos de 20 anos, que os conheço há 20 e poucos anos de escola, e jogam d'artos comigo. Mas há muitos grandes amigos que eu tenho hoje em dia, que eu conheço ao longo dos d'artos, de norte a sul do país. O que é bom, de norte a sul do país, posso dizer que me sinto confortável em qualquer lado, porque tenho sempre um amigo dos d'artos, que me deu bem, e acaba por ser sempre divertido, a gente, por qualquer lado, e os d'artos vão sempre comigo, é a realidade. Marquês, depois começaste a competir, tens muitos títulos, quer nacionais, quer internacionais, agora, há sempre um jogo que, independentemente do título que representa, mas há um jogo que costuma-nos, a nós como jogadores, marcar. Qual é o jogo que te marcou mais? Eu costumo dizer que os jogos que me marcam mais são aqueles jogos que eu perco, em finais. Lembro-me de grandes jogos que eu ganhei e finais que eu ganhei, mas, assim, marcante, marcante, tenho uma competição em Hong Kong, que é a nível das máquinas, especialmente a Phoenix Stars, é a das provas de topo, que é o Super One, lembro-me de uma final que eu perdi, na final, e a da Mó de cima, na meia-final, fiz uma grande meia-final com os jogos perfeitos de 700 e 1, e na final perdi 3-1, podia ter ganho, é a realidade, mas perdi, podia ter ganho 3-0, mas, pronto, cheguei a dobro, falhei, falhei, eu não me esqueço, e era o número 1 do Super One, que é onde muitos bons jogadores a nível mundial já tentaram e não conseguiram. É um jogo marcante, que me marca na minha carreira, mas tenho outros, provas de campeonatos internacionais, campeonatos nacionais que ganhei, mas esse, para mim, se calhar, é dos jogos que mais me marcou até hoje, porque sei que estive lá e tive a oportunidade de conseguir, mas isso fez-me crescer e faz-me pensar, é por isso que eu me lembro sempre dos jogos de Coperno, é ali que eu tenho que mudar, que é para continuar a tentar conseguir, sempre, a atingir o meu objetivo. E nessas tentativas, sei que tens títulos conquistados. Há quem ache que os títulos são para ser comparados pela sua grandeza, ou pelo seu prestígio, mas muitas das vezes nós guardamos emocionalmente um título, e isso nem sempre é diretamente proporcional à grandeza do título. Qual é esse título mais emocional que tu tens? É assim, para mim todos os títulos são emocionais no momento que nós ganhamos, e nos lembramos do dia, ou no dia a seguir. Eu posso dizer que sempre fui assim, e hoje em dia cada vez sou mais, se hoje ganho um título, amanhã lembro-me, mas não vou continuar a viver sobre o título que eu ganhei, continuo a ter os meus objetivos e a tentar atingir a minha meta. Mas pronto, e cada vez mais, ao longo dos anos, para mim prevalecem os meus princípios, e eu lembro-me que quando comecei a treinar, eu joguei para treinar para ganhar o meu primeiro jogo, para ganhar o meu primeiro título de terceiro e tal, o meu primeiro regional, e o meu primeiro nacional. Lembro-me de treinar e pensar que estava a treinar, se eu tivesse um campeonato nacional, e agora era campeonato nacional. Por isso, o título para mim, que eu me lembro, hoje em dia cada vez mais, é mais grande, e é da maior grandeza, foi ao fim de dois anos de jogar campeonato de Cisal, ser campeonato nacional de capitães, cada vez isso me vai ficando mais na minha memória, vendo para trás, que foi ali que comecei a ser campeão. em provas que ganhei em 2004, salvo erro, e é a prova que, hoje em dia, cada vez mais prevalece na minha cabeça. Pronto, tenho provas boas, já ganhei primeiros lugares em provas internacionais, em Las Vegas, em Hong Kong, no Japão, em Espanha, só que essa para mim, é daquelas provas que, principalmente em Portugal, quando eu não imaginava que um dia poderia ganhar um jogo oficial, não ser jogado, e fui campeonato nacional a primeira vez. aí eu acreditei que era capaz e que até tinha, não só vontade, mas também tinha jeito. E tens mesmo muito jeito, que já lá vão 15 anos, desse momento, e nesses 15 anos, pelos títulos que tu tens conquistado, e destaque, muitos jogadores, independentemente do nível, muitos, mas mesmo muitos, te conhecem, e obrigatoriamente, quando começamos a ter alguma fama, seja ele no meio das setas, ou no outro, os mitos começam a surgir. Já te estás a rir, não é? Pois. Há pelo menos um mito, que me contaram, de um grande, conhecido, de um grande jardineiro, que cortava a relva, num grande patrão, de um funcionário, que era teu amigo, e disse assim, o Marquês joga muito, porque ele inclusivamente, chegou a estar deitado, e atirava setas deitado, para habituar o braço, para o alto. E já me disseste, que existe outro mito, e já vais falar sobre isso. E agora, estamos com a pessoa certa, para responder, se isso é verdade ou não. É assim, pois, a gente sabe como é que, as pessoas às vezes são, ou dizem uma coisa, não tem mal nenhum, não diz uma coisa, ou diz outra. É assim, relativamente, não é verdade. Se calhar sonhei, estava ali, para jogar as setas. Mas, nunca fiz isso. por acaso não fiz, não quer dizer que não fizesse. Já fiz outras coisas, já cheguei a fazer viagens de carro grandes, para ir jogar as setas, e meter o braço sempre descansado, para não dormir certo. Já fiz provas, que no outro dia de manhã, estou cansado, tenho que estar de manhã para jogar, e não dormir sobre o lado direito, dormir sobre o lado esquerdo. Mas isso acaba por ser, tu pensares, o que é que te poderá ajudar, a estar melhor no outro dia a seguir, porque é muitos dias de prova às vezes. Mas não, isso por acaso, não aconteceu. Nunca fiz isso, mas não era nada que, não era nada a fazer. Mas pronto, a minha domina, pelo menos a mim, já estás conhecido, e também a quem está, a assistir a esta entrevista. Diz-me uma coisa, ninguém consegue, ter o tempo de empenho, e na minha opinião, um nível técnico, muito grande, sem treino. tens algum programa específico de treino, ou se tu não o queres falar especificamente sobre esse programa de treino, que conselhos dás, a quem esteja a começar a jogar setas, para evoluir do ponto de vista técnico? Não, sim, posso falar, da maneira, hoje em dia posso, não tenho treinado muito, não tenho tido muito tempo para treinar, porque eu não sou, 100% jogador de dados, não sou profissional, tenho o meu trabalho, e as setas acabam por ser, um hobby, grande, mas, acaba por ser um bom part time da minha vida. É assim, o treino, nós temos sempre que tentar, ou tentar arranjar, algum jogador, algum sítio onde se tem um bom nível para treinar, e sempre, tento treinar sempre, não digo que os melhores, mas sempre com alguém, do nosso nível, ou um pouco melhor, para nós evoluirmos aos poucos. E quem tem paciência, ou quem gosta de treinar sozinho, porque às vezes não é fácil, eu digo por mim, acho que é uma chave, se calhar que eu tenho, para o sucesso, tenho tido nos dados, é que eu gosto de treinar sozinho, eu gosto de lançar dados, posso não ser especificamente para um treino, mas lançar, e isso aí, para mim, acho que é uma mais valia, é um conceito que eu dou, a quem está a iniciar, ou quem joga, que treinar, treinar não é só jogar bem, é lançar dados, praticar muito, e depois andar sempre, à procura, onde há eventos bons, como o Titan Pro Series, um evento bom, porque quem está a iniciar, é bom, principalmente, para quem já iniciou, também é bom, porque tem nível, e acaba por ser um treino, e eu muitas vezes, em provas grandes, eu tenho, e olho sempre a elas, claro, é uma prova, é competição, mas é mais um treino, é mais um dia, que eu vou aprender mais um pouco, e é, desde que começamos a primeira, até à última, estamos sempre a treinar, e quem gosta, é o conselho que eu dou, é quem começa a jogar os dardos, para jogar bem, não é questão de jogar bem às setas, para ter algum sucesso nas setas, tem que ter, para mim, três coisas, que é gostar, se não gostar mesmo a sério, pode conseguir um agitador, mas se calhar nunca vai conseguir, chegar onde gostava de estar, ou onde outros estão, é querer, querer acreditar mesmo que é capaz, é passar uma palavra-chave, que para mim, conta muito, que me carregue todos os dias, que eu sei, que é o sacrifício, em toda a vida tem que ser esse sacrifício, seja nas setas, no futebol, ou no desporto qualquer, é gostar, querer e sacrifício, se encaixar essas três coisas, acho que vai conseguir ter sucesso. Vamos terminar, já agora, nós estamos aqui neste evento, hoje temos o Open Titan, vai haver um Portugal-Espanha, com o qual vais participar, hoje à noite, e depois vamos ter, então, o torneio Titan Pro Series. Isto é um evento de setas, qual é a tua opinião sobre ele? Assim, a opinião que eu tenho, é positiva, porque, é um evento que está a mostrar a modalidade, neste caso, não só ao país, o país, Portugal, Espanha, e todos nós, estamos aqui num evento, como convidados, ou outros não são convidados, temos portas abertas para o mundo interno, nas redes sociais, facilmente, vamos ser mostrados, nós, Portugal, num evento destes, mostrar a modalidade, como funciona cá em Portugal, e como está a ser feito, pelo que eu estou a ver, acho que, vai abrir fronteiras, para outras coisas, principalmente, para ajudar a modalidade cá em Portugal, nesse aspecto, eu acho que, é excelente, para promover a modalidade, promover os artes cá em Portugal. Olha, José, muito obrigado, aqui por estes minutos, e foi assim, ficámos com o José Marquês, a reter então, temos, então, neste evento, do Titan, hoje open, à noite, não esquecer, temos o Portugal Espanha, e amanhã, temos o Titan Pro Series, e para reter também, um conselho do José Marquês, é preciso, gostar, querer, e grande espírito de sacrifício. Muito obrigado a todos.